Em janeiro a variação foi de 0,88%, ficando 0,39 ponto percentual superior ao 0,49 apurados em dezembro de 2009. Os custos associados à educação e ao transporte público contribuíram para a inflação do mês, mas não foi só isso. Alimentação e bebidas estão entre os grupos pesquisados que mais sofreram inflação no mês de janeiro. A variação incidiu nos hortifruti-grangeiros por conta do período chuvoso e também no açúcar, devido à valorização no mercado externo. Nos últimos 12 meses, esse produto apresentou um aumento de 98%. Com o aumento do grupo de alimentação, a cesta básica também teve reajuste. Como nós estamos falando de aumento de preço de alimentação, principalmente, a cesta básica reflete esses aumentos. Ela aumentou 0,53%, continuando um aumento que ela passou a ter desde novembro do ano passado, lembrando que ano passado nós tínhamos usado as inflações. E, sendo assim, ela passou a custar um pouco mais, quase R$ 207. Ou seja, é um valor muito grande para quem ganha um salário de R$ 510, apesar do aumento. Desde o final do ano, nós temos percebido que todos os alimentos tiveram um aumento relativo, importante. No entanto, acho que o que mais tem preocupado é em relação aos legumes, pela questão da própria chuva. No arroz, no tomate, principalmente nas verduras. Eni, que é proprietário de um restaurante, tem que lidar não só com o aumento do preço dos alimentos, como também do gás de cozinha. Todo aumento a gente não consegue nem passar por nossos clientes, porque é um aumento de menos de 3%, mas representa, no final do mês, um valor que prejudica realmente no bolso da gente. De acordo com o economista do CEPs, a inflação deve continuar nos próximos meses. O Banco Central tende a aumentar a taxa Selic e constranger o crédito. Nesse sentido, no segundo semestre, a inflação deva recuar e permaneça dentro dos parâmetros estabelecidos no Banco Central, de 4,5% a 5,5% que é a meta.